Hoje é dia do comediante, dia 26 de fevereiro, dia do comediante. Nem eu sabia, gente, isso não é usina e cultural pra me avisar. Eu não sabia, não. Então, pra não passar batido, não passar em branco, eu vou contar uma piada, né, falando de casamento. Por quê? Porque eu sou casado. Vou fazer dois anos de casado agora, dia 7 de março, tá? Fica aí a dica, quem quiser mandar presente, parabéns. De preferência, o presente. Então, falando em casamento, o casal tava lá na casa deles, e tudo, ele deitado lá no sofá, assistindo um jogo, a mulher chega, para do lado dele, na frente do espelho, e fica olhando, e fala assim, nossa, olha só como é que eu tô. Cheio de ruga, cheio de pé de galinha, olha, toda acabada. Ai, meu Deus, olha só, olha só meu busto, manchado. Olha só, peito caído, barriguda, cheio de estria, silulite. Aí virou o marido e falou assim, ai, amor, o que que eu tenho? Ele olhou pra ela e falou assim, razão. Quem quiser ver mais, ano que vem, no Dia do Comediante. Fique com Deus, valeu!